Você sabia que existem ferramentas gratuitas que podem te ajudar a crescer no YouTube? Neste vídeo, por sugestão de um dos inscritos, eu vou te ensinar a usar o Tudbud, que é um plugin para navegador que vai te auxiliar no crescimento do seu canal. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. O Tudbud é uma ferramenta gratuita e também paga que vai te ajudar a encontrar ótimas palavras-chave para futuros vídeos, otimizar vídeos antigos, ver se sua concorrência tem vídeos otimizados te dando uma chance de você conseguir se posicionar lá no meio e assim receber mais views em seus vídeos e ser bem utilizado é uma ferramenta que vai te auxiliar no seu crescimento no YouTube e te trazer muitas mais views e muitos mais inscritos. O primeiro passo é fazer a instalação do plugin que é gratuito e eu vou fazer isso junto com você. E antes da gente continuar, não se esqueça de deixar um comentário neste vídeo dizendo o que você achou da ferramenta Tudbud depois de você assistir o vídeo por completo. Então vamos para a instalação. A instalação é bem simples, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários para que você clique e assim consiga instalar o programa de uma forma mais fácil. Depois que você clicar na nova aba, clique no botão de install. Na próxima aba que aparecer, clique em usar no Chrome e adicionar extensão. Depois que você fizer isso, o próximo passo é fazer o login na sua conta. Depois que você fizer a instalação, volte ao seu canal do YouTube e lá no canto direito vai aparecer uma mensagem com o Inque Unido do Tudbud pedindo para você fazer login em seu canal. Clique no botão e depois clique em fazer login com o YouTube. Clique na sua conta de e-mail do seu canal e depois selecione o canal que você quiser ter o Tudbud configurado. Lembre-se que sempre que você quiser adicionar um canal novo, você vai ter que repetir este mesmo processo. E pronto, o Tudbud vai estar instalado e configurado no seu canal. E agora eu vou te ensinar a como acessar a ferramenta através do seu canal e como utilizar ela e as principais funções. Mas aproveita agora para deixar sua inscrição no meu canal e assim continuar recebendo vídeos como estes que vão te ajudar no seu crescimento e na sua jornada pelo YouTube. Para acessar o Tudbud é muito simples. Basta clicar no ícone que fica na parte superior da página do YouTube. Ao clicar, aparece a página principal, sendo a primeira composta pelas principais ferramentas como o Keyword Explorer, que explicarei mais adiante. E o mais legal aqui é a parte de Milestones, que está disponível na versão gratuita. Aqui você possui algumas metas, como ganhar inscritos, ganhar views e upload de vídeo. E quando você bate alguma delas, você ganha um certificado que você pode compartilhar com seus amigos. E é algo muito legal que te mantém animado e focado em crescer. Atualmente eu uso a versão Pro, onde eu pago mais ou menos R$25 por mês. Mas no final do vídeo eu te mostro como pagar isso, ao invés dos quase R$60 que a versão Pro custa normalmente. Agora que você já sabe acessar o Tudbud, o próximo passo é aprender a acessar as principais ferramentas. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar apenas um overview sobre cada uma das principais funcionalidades do Tudbud. E se você quiser um vídeo mais completo, uma live ou um curso completo deste programa, se você gostar, deixe um comentário aí no vídeo que eu vou estar fazendo para você, ok? Então vamos lá. A primeira ferramenta é o Search Explorer. Para acessar a ele, basta digitar algum texto no YouTube. E ele te mostra se a palavra-chave que você digitou é boa para você fazer um vídeo mostrando a relação de volume de buscas mensais e a competição. O volume de buscas é quantas pesquisas são feitas mensalmente para essa palavra-chave e a competição são os vídeos que já existem para essa palavra-chave específica. Como vocês podem observar, o Tudbud nos indicou que essa palavra-chave é excelente para fazer um vídeo, já que ela tem muita pesquisa e a concorrência não é muito alto. Então fica a dica se você tiver um canal de cozinha. A próxima ferramenta é o Keyword Explorer. Você acessa ele clicando no botão do Tudbud e na barra lateral direita clicando em Keyword Explorer. Ao clicar, vai abrir uma nova janela onde você deve digitar a palavra-chave do vídeo que você quer criar. O Keyword Explorer é muito parecido com a ferramenta anterior, mas tem um bônus da força de otimização. Ela mede se os vídeos dos seus concorrentes estão bem otimizados para SEO. É muito importante sempre buscar palavras-chave onde todos os indicadores ficam na barra verde. Infelizmente, outras funções do Keyword Explorer são pagas, mas apenas com a versão gratuita você pode se dar muito bem. E agora por último, eu vou te mostrar uma função super legal do Tudbud lá no YouTube Studio. Vamos lá! Acesse o seu YouTube Studio, escolha o vídeo e desça até a parte das tags. Aqui você vai ter acesso às tags recomendadas que o próprio Tudbud seleciona para você. E na aba de sugestão é onde você pode selecionar as tags sugeridas para o seu vídeo. E se você tiver um vídeo que já esteja publicado, você consegue ver o posicionamento dele nas buscas do YouTube, que é bem legal. Resumindo, o Tudbud é uma ferramenta muito poderosa mesmo na sua versão gratuita. E se você quiser ter acesso à versão Pro, você pode solicitar para eles via e-mail uma versão de avaliação de até o mês. Fica a dica aí para você. Agora, se você quiser o desconto que eu te falei anteriormente, você deve ter menos de mil inscritos. Se você tiver menos de mil inscritos, acesse a página de upgrade e nela clique na primeira opção. E a versão Pro sairá por 4 dólares e 50 centavos. Algo como 25 reais por mês, que é o que eu pago atualmente para ter a versão Pro. E isso vai durar até que você passe dos mil inscritos. Então é um desconto muito bom. Pessoal, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar seu like neste vídeo. Muito obrigado e até a próxima.